Música Chega a beleza Chega a beleza É viva a beleza Vem o suplante L'œil en vont sentir césé Perdu tout le monde s'y aller Tout seul penser c'est penser Tout seul penser c'est faire un Perdu toute la voyance Perdu toute l'ucidité Tout seul penser c'est penser Pour qu'il faible Nous sommes dans le destin L'air mondial en deux fondations Nous assions dans le seul esprit Parce que le monde s'y L'amour mondial en deux fondations Nous assions dans le seul esprit Parce que le monde s'y aller L'œil en vont sentir césé Perdu tout le monde s'y aller Tout seul penser c'est manger Tout seul penser c'est faire un Perdu toute la voyance Perdu tout le monde s'y aller Tout seul penser c'est penser Pour qu'il veu manus Paret transparent Pour qu'il ne veut que Mince-leacey C'est consciously Parce que le monde s'y aller Pour qu'il ne veut que Mince-leacey L'air mondial en deux fondations Pour qu'il ne veut que Mince-leacey Você é o seu somente Você é o seu somente Jéga, blessa Jéga, blessa Eu não sei, eu não sei, eu não sei O que é isso, eu não sei O que é isso? Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor 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 É só viajar o negócio, balsam que se E o bairos, bairo, bairo E o bairos, bairo, bairo, bairo Dimit Cesar Casor Cesar 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 Casor O salvo a zéter, vem marco Perde de toda a vergonha Perde de toda a chididade O salvo a zéter, quando eu Fui bem-vindo É o nome de Deus e não É o nome de solas não Outra acción passada assim Mas é que a unha rima É o nome de Deus e não É o nome de solas 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 não A CIDADE NOVA Se paga um grande batisa, Põe um bagon que sa glabô. Me kiko se sa, Lovelou bem, Lo Batyacao, Lo Batyacao, Lo Batyacao, Lovelou bem, Lo Batyacao, Lo Batyacao, Lo Batyacao, Lo Sng que viene, Me ló y comizzy, Lo Umbu como, Coisa suave pauli, Sold energetic코 Reforestation en plus lato, Lo que am distresses Sobre si mal av perksis sard, Moish Bye ... Me kiko se sa, Me kiko se sa? Lo Batyacao, Lo Batyacao, Lo laat lo Gy committees, Não bate a carro, não bate o branco Não bate a carro, não bate a carro Não bate a carro Não bate a carro, não bate a carro Não bate a carro, não bate a carro Para que sumis, foram vocês noch schlecht a carro Não bate a carro, não bate a carro Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é meu papa do MC Mas que sou bom sofre, só ele é meu chão Vai, 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 vai A la demisade, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Put your hands in the air Vou, livre, livre, livre Vai, vai, vai Vem, deixa nós Traitся, traitunos Tens e ver seveu hôtem Se Hez attribuiろ Vamos, vamos Se voa que você vai Seguir a mata Seu pô 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 Talco, 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 talco 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 Vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá 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 Mas é tué Vamos 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 Adorace Vamos Meu 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 Mão Babu E te me abo Apesir Babu I told you, I told you 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 I told you I told you, 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 I told you 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 I told you